E aí, galera! Tudo bem? Tudo legal? Então, bora começar mais um vídeo no canal! E hoje eu tô aqui no Roblox, junto com o meu amigo Cronos! E aí, galera! E aí? Beleza, Cronão? Olha só, hoje a gente virou aqui caçadores de fantasmas, mano! E pelo visto agora quem vai ser vai ser a Yasmin, ó! Ela que vai virar o fantasmão aqui agora nessa rodada! Então, Cronos, prepara já sua arminha de raio-laser contra fantasmas E bora pegar ela, hein! Toma cuidado! Como é que funciona esse game aqui? Olha só! A gente tem uma bateria ali do lado, tá vendo, Cronos? Tô vendo! E com essa bateria, conforme a gente for atirando, ela vai acabando! Então, tenta sempre manter, tipo, pegando bastante bateria pra você não ficar sem bala, entendeu? Tá, vou ficar atrás de você, mano! Beleza! Vamos andar junto, então! Olha, peraí! Ela tá me seguindo! Tem a bateria aqui, achei! Ela tá me seguindo, Cronos! Não deixa, não! Ih, ela tá me seguindo! Sai daqui, menina! Eu tô longe! Tô longe, já! Tá longe? Ó, tem a abóbora... Ah, tá aqui! Meu Deus, tá ali fora! Tem a abóbora também, Cronos? Quando a abóbora começa a girar muito doida, quer dizer que o fantasma tá muito pertinho! Ali, ó, o fantasma! Ela tá ali! Fiu, viu? Atira, atira, atira bastante! Mas ela some, mano! É, ela some! Ai! Vai, atira, atira! Ó, já tá com 87% de vida, tá ali em cima! Ah, eu esqueci de uma coisa! Amarelão! Que amarelão! Então, já deixa o like com o dedão e quem não faz parte da família mais bonita de amarelões na internet, se inscreve agora no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, ok? Enquanto isso, a gente tá aqui atindo já nesse fantasma feio ruso aqui, ó! Toma aqui o fantasma feio! Tá todo mundo atirando nela, ó! Pega a bateria então, Cronos! Pega a bateria! Ah, onde que tem bateria? Ah, quando a gente atira nela, ela fica imóvel! Olha que maneiro! Toma uma ali! Tá quase morrendo, Razo! Tá quase morrendo! Ih, eu tô quase sem bateria! Cadê ela? Tem uma bateria aqui, ó! Vou pegar uma bateria aqui, ó! Pronto, falta um pouquinho! 6%! Ai, acabou a minha bateria! Vai, vai, cadê ela? Acabou a minha bateria! Tá aqui! Tá aqui perto, tá aqui perto! Vai! Toma! Toma! Mais um pouquinho! 3%! 3%! Cadê ela? Cadê ela? Aqui, gente! Aqui, atira! Bola! Conseguimos detonar já o primeiro fantasma! Ih, Cronos, eu tava meio bugado, você viu? Fiquei de costas! Não dá pra eu recuperar o que aconteceu! Que doido! Eita, eu tô com medo de eu ser o fantasma agora, Cronão! Olha só, eu tô com 13% de chance! E você? Tô com 9! Eita, piga! Será que vai ser quem, hein? Será, será, mano? Se for eu, você promete pra mim que não vai pegar eu? Vamos esperar pra ver! E se for eu, eu prometo que eu vou pegar você primeiro! Qual que é a graça disso? Qual que é a graça disso? É, é engraçado! É bom que o Cronos vai se lascar e o ralozinho vai ganhar! Ah, que engraçado, né? É, ué! Você vai ver, então? Eu vou ser o fantasma e vou te pegar a ferida! Agora lascou o Cronos! Tem um monte de ralozinho ali, olha! Quem será? Agora vai pra 11% minha chance! Eita, meu foi pra 16! Eita, cega! Quem foi agora? Foi outro menino, Cronos! Foi quase, mano! Que roleta maluca é essa? Olha! Ai, ai, ai! Vamos, então, mano! Vamos, então! Eita, agora a gente vai estar numa casa assombrada, Cronos! Meu Deus! Meu Deus! O que será que tem lá dentro? Eu não sei, não! Olha só! Mas não é coisa boa, não! Eita! Vamos ver, então! Ah, cadê ele, Azul? Fica bem esperto, hein! Nossa, que legal! Acho que a irmã mudou, não mudou? Não, a minha tá igual! É igual? Tá aqui! Tá aqui, Cronos! Aonde, Azul? Ali, 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 ali! Ali, ali, ali! Vai, Azul! Tô atirando, tô atirando! Meu Deus! Eu atirei também! Beleza, beleza! Vamos cercar ele, vamos cercar ele, então! Cadê ele? Ele não aparece, mano! Sabe o que eu percebi também, Cronos? Quando o fantasma morre, fica uma mãozinha no chão! Toma cuidado pra não encostar nessa mãozinha, porque você encostar nela, é tipo... Ela pega você e leva pra ele! Ai! Ele tá me pegando, tá me pegando! Boa! Isso, isso! Boa! Caramba! Atirei! Eu perdi vida! A mãozinha tá aqui, Azul! A mãozinha tá... Cuidado, não encosta nela, não! Vem pra cá! Tá perigoso demais aí! Ah, ele tá lá embaixo! Atirei ele! Boa! Nossa, gente, tá muito bom aqui de pegar fantasma! É, tá muito dano, mano! Eu acho que eu vou virar um caçador de fantasma de verdade, Cronos! Ih, também é o que eu preciso de bateria, mano! Você tem coragem? Tem coragem, Cronos? Eu não tenho, não! Eu também não tenho, não! Deixa o fantasma quietinho lá, né? Cadê ele, Azul? Aqui, tô achando ele! Peguei, peguei, peguei! Tá aqui dentro? Sim, tá lá dentro, lá em cima! Atirei ele! Ele tá indo pra você, cuidado! Ele bateu em mim, mano! O bom é que ele vai deixando um rastro, só! Tô atirando! Nossa, eu preciso de bateria, Cronos! Onde tem? Mano, eu não sei! Procure então! Ai, eu preciso muito de bateria! Tô já... Tô vermelhinha! Vamos ver se tem por aqui! Achei uma, achei uma! Ai, eu não achei, não! Tô precisando de uma urgente! Ai, achei uma agora! A bateria tá laranja! Eu preciso de mais! Senão eu tô lascado! Eu tô vermelho! Aqui embaixo tem! É, tô pegando um montão aqui, ó! Não, você viu! Tem outra ali, ó! Tem outra aqui, ó! Vou deixar essa pra você! Vai, pega! Aí, valeu! É! Vão! Rua! Ele tá quase morrendo, Razon! Cadê ele? Ele sumiu! Ele tá se escondendo da gente! Iai, ai! Cadê ele? Vamos ver aqui em cima! Vamos caçar esses fantasmas, Cronos! Eu sou o maior cansador de fantasmas do mundo agora! Pode vir o fantasma, pode vir o fantasma! Mas pode ir no Cronos! Em mim não! Ah, nem em mim também! Ele tá aqui, Razon! Cadê, cadê, cadê! Quero tirar nele! Bora, tá apitando! Ele tá por aqui, tá por aqui! Tá por aqui, mano! Mira nele já! Deve estar aqui, ó! Deve estar aqui nesse quarto! Já mira nele, hein! Já mira nele! Cadê você, fantasma? Apareça! Eu tô comendo ele dar um susto na gente! Acho que ele tá lá do lado de fora! Ih, acho que ele fugiu, mano! Cadê esse fantasma? Ele se escondeu! Será que ele é dentro de alguma parede, Cronos? Não sei! Tem alguém atirando por aí, mano! Olha só! Opa! Acho que eu vi aqui! Onde que é? Ah, não! Me enganei! Acho que ele tá procurando a galera também! Será? Mas ele não pode ficar invisível por muito tempo! Olha só! Ele tá por aqui, mano! Ele tá com 35%... Acho que ele tá por aqui! Ele tá com 35% de vida! Tem uma menina aqui, junto comigo, nessa salinha aqui, ó! Mano, acho que esse fantasma foi, arrasou! Caramba! Que filho da mãe, né? Ele sumiu direitinho! Tá por aqui, né? Cadê? Não, tá! Ó, tá girando igual maluco aqui a abóbora, mas eu não acho ele! Então! Ele desapareceu, mano! Olha, ele deve estar bugado por aqui, escondido dentro de alguma parede, Cronos! Vamos esperar! Meu Deus, o quarto já começou pra baixo aqui, Cronos! O quê? Cadê? Deixa eu ver! Agora que eu percebi isso, mano! Onde? Aqui, olha só! Caraca, eu não tinha reparado também, não! Isso é coisa de um fantasma, sabia? Credo! Tá, e agora? Onde que ele foi, mano? Eu percebi que quando a gente chega pra cá, a abóbora fica mais bagunçona, ó! Tá vendo? É, ele tá por aqui, mano! Ele deve estar por aqui, ó! Escondido por aqui! Ah, eu vou dar um tiro do ele por aqui, ó! Vou dar um tiro do ele por aqui, ó! Vou dar um tiro do ele! Não digo nada! Vê se vai diminuir a vida dele! Não tá diminuindo! Tá com 35% ainda! Vamos nessa sala aqui, ó! Não, aqui não tá! Aqui a abóbora para de girar! Será que ele tá aqui naquela direção ali, só que lá embaixo? Opa! O que foi aquilo ali? Ah, não! Foi nada! Aqui embaixo? Aqui tá girando muito! Tá girando muito por aqui! Aonde? Aonde? Tá por aqui, ó! Que estranho! Deve ter alguma passagem secreta! Aquele! Ah, ele tá aqui! Me ajuda, Cronos! Toma! Caraca, ele quase me pegou! Você viu? Atirei nele! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Corre atrás dele! Tô te seguindo! Tô te seguindo! Vamos pegar esse fantasma! Volta aqui, fantasma! Você não queria me pegar? É! Agora vem cá me enfrentar eu junto com o meu amigo Cronos! Venha! Venha! Atira, atira, atira! Atirei! Tá quase! Tá quase, tá quase! Tá fugindo! Eita! Cuidado com ele! Ah! Volta aqui, fantasma feio! Nossa! Falta pouco, falta pouco, Cronos! Não sei nem, Gil! Ele tá fugindo, ele tá fugindo! Ai, ai, ai! Olha ali! Ué! 3%! Ai! Falta pouquinho! Mais um tirinho só! Eu tirei muita vida dele, você viu? Vai lá, cadê ele? Eu vou matar ele! Ele tava andando por aqui, ó! Ele deve tá correndo, Cronos! Aqui! 1%! Pega ele, pega ele! 1%! Ah, mas eu não tô vendo mais ele! Nossa! Aê! Boa! Olha, eu tô com 60 diamantes já! Acho que com 100 dá pra gente fazer alguma coisa, olha! Nossa! Agora eu tô com 17% de chance! E eu tô com 22! Será que vai ser um de nós agora, fantasma? Ih! Acho que agora a gente não escapa, não! Ah, não! Cronos, eu não quero ser o fantasma, não! Eu também não queria, não! Mas é... Vamos ver o que tem aqui, ó! Tem o Pet Shop! Tem também aqui esse negócio aqui, que é isso? O Bean Shop! Por isso aí que é isso? Mas é doideira isso daí, hein? Ah, é o dano que a gente... Ah, mano! Isso aqui é o raio laser! O raio laser? Nossa, custa que... Nossa, custa que... Eu tenho dinheiro na alta, pobrinha ainda! Eu também! Ah, é, é! Agora é a hora da verdade! Ó, tem como também trocar as skins de fantasmas aqui, mas eu prefiro a minha de razãozinho mesmo! Vamos ver quem vai vir agora! Ei! Esse menino de novo! Ah, não! Na outra foi o do menino de jaqueta vermelha, né? É, mano! Então, bom! Agora, vamos ficar bastante esperto pra gente não deixar o fantasma pegar, gente! Que no outro lado eu dei alguns moles e o fantasma te tirou bastante a vida a mim! Então, agora vamos andar sempre junto, Cronos! Ih, mano! Agora é na livraria! Na livraria! Será que eu vou encontrar aqui algum livro legal pra ler? Eu tô preocupado com o fantasma, mano! Ai, o fantasma é mesmo! Não posso esquecer do fantasma, Cronos! Ó! Pera aí! Cadê você, fantasma? Apareça! Fantasma! Fantasma! Ali embaixo! Atirei! Tá aqui, ó! Atira, atira, atira! Oi? Atira, atira! Toma ali! Toma, fantasma feio! É! O bom é que ele deixa rastro, ó! Toma, atira bastante nele, ó! Olha lá, onde tá a azulzinha, ele é onde ele tá indo! Boa, mano! Tirou bastante vida dele já! Cadê? Ele tá correndo muito! Nossa, ele tá lá embaixo, Cronos! Eu tô vendo ele! A bóblora tá girando pra caramba pro lado de cá, ó! Vamos ver se ele tá por aqui! Não, ele tá aqui, mano! Ele tá aí embaixo? Tá! Eu tô aqui em cima procurando ele, achei que ele tinha subido a escada! Deixa eu descer de novo, então! Não, ele tá aqui! Ah, vou tentar pegar essas baterias que tão aqui, ó! Agora ele sumiu, mano! Vamos procurar, vamos procurar! O bom é que ele deixa rastro! Ó, eu tô perto do menino! Ali! No meio! Ele matou o menino! Não! Você sabe que quando ele mata alguém, ele ganha mais vida, né? Não, não pode matar ninguém, não! Toma! Aí eu tirei nele! Ele tá aqui, ó! Ai! Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui! Boa! Tirei muita vida dele! Boa, boa, boa! Também tô tirando bastante! Aqui! Tá fugindo! Aqui! Volta aqui, fantasma feio! Nossa, acabou a bateria, mano! Volta aqui, volta aqui! Ih! Vai acabar a minha também! Ih! Preciso pegar mais! Prontos, Prontos, eu preciso de bateria! Peguei! Ele tá aqui, ó! Ele tá perto dos livros aqui, ó! Tô indo, tô indo! Não! A menina pegou minha bateria! Como é que eu vou tirar agora, ô manézona? Deixa eu tentar subir aqui em cima! Ele deve estar pra cá agora, ó! Ah, você também tá aqui! Eu tô aqui! É, deixa eu falar mesmo! Ah, desculpa! Peguei! Ah, não! Peguei! 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 Não, beleza! Mas eu vou pegar bastante bateria agora, porque senão eu tô lascadinho! Olha, ele tá com 29% de vida, Cronos! Mas um pouquinho só a gente consegue detonar ele geral! Ah, tem um livro amarelão aqui! Eu que escrevi esse livro aqui, Cronos! Quer comprar meu livro? Ah, você agora é escritor! É virar um escritor! Cadê ele? Você tá com 29% de vida! Cadê ele? Fantasma! Vem aqui! Se você é bonzão, apareça! O Cronos tem gosto de comida boa! Não tenho nada, sai fora! Bota aqui, Fantasma! Acharam ele, mano! Onde ele tá? Tá lá em cima? Ó, ele tá com 35% ainda! Todo Fantasma soma quando tá com 35% é incrível! É, mano! Ele tá aqui em cima! Opa! Vou achar ele! Tá aqui, tá por aqui, ó! Fique esperto, fique esperto! Ó! Será que ele desceu? Tá por aqui, mano! O Cronos, eu acho que ele desceu! Não, mas tá girando aqui em cima! Ali, 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 ali! Dentro! Atira, atira, atira! Boa! Ele tá indo pra outra sala! Parece! Ele pode passar pelas paredes? Será? Ah! É mesmo! Toma a fonte... Olha aqui! Toma a fantasma! Cadê ele, mano? É agora! Subiu! Aqui! Aqui! Vai morrer! Deixa eu pegar essa bateria! Boa! Falta um pouquinho, falta um pouquinho! Mais um pouquinho! Vai, vai, vai! Vou matar ele! Vai, vai! Cadê ele, cadê ele, cadê ele! Desceu, ele desceu! Corre, Cronos! Vamos pegar ele agora! Aqui! Não, ele tá me pegando! Socorro! Atira nele, Cronos! Tô atirando pra ter... Ah, mano! Ele me pegou! Vocês deixaram ele me matar, Cronos! Eu vou te vingar! Vai, vinga, vinga, vinga! Ele tá com 7% já de vida! Ele fugiu, mano! Poxa, me deixaram sozinho! Eu ainda fiquei... Caralho, mas eu vou conseguir! Eu ainda fiquei atirando... Deixa eu ver se eu consigo ver daqui! Vamos ver! Vou ver você, ó! Tá com 7%, mano! Tô vendo você, Cronos! Cronos, vai! Mata ele! Tô tentando, mas eu tô sem bateria! Isso é impossível agora, hein! Cronos versus o fantasma! Vou pegar, mano! Vai dar, vai dar, vai dar! Tô te vendo, tô te vendo! Eu acho que tá lá em cima! Poxa, mas um pouquinho ele tinha morrido! Ele extraiu! Você viu como é que ele faz? Ele extrai a vida da pessoa! Aparece o fantasma! Tá comendo! Aí ele... Não! Cronos! Tem que pular, mano! Não! Escapei! Escapei! Ainda bem, o menino chegou ali! O que ele fez? Não, é só você pular, mano! Que você escapa! Eu fiquei pulando, mas ele me segurou! Não! Não! Tem que ser muito rápido! Não! Ih! Fantasma tá se recuperando de novo! Lasco! Só tem um traçador restante! Só tem um! Só tem aquele menino ali agora, o de vermelho ali, ó! Não, não é possível que ele não vai dar, mano! Será que ele consegue, Cronos? Faltar só 45 segundos, mano! Meu Deus do céu! Vamos ver se ele vai conseguir! Vai, menino! Você é a nossa última esperança! Vem ganhar! Oi, meu amigo Cronos! E todo mundo que tá lá no lobezinho agora! Ali, Cronos! Meu livro amarelo ali, ó! Eu escrevi aquele ali, ó! É o livro amarelão! É... Duvido! Ai! Vai pegar ele! Não! Menino! Lascou, Cronos! Já era! Já era! Eita! Fugiu! Ah! Droga! Pela primeira vez o fantasma ganhou! Mas não tem problema, não! Galera, quem gostou desse vídeo aqui, então, vai deixar muito like agora! Se inscrever no canal, se não for inscrito ainda! E também passar aqui na descrição pra me seguir nas redes sociais, ok? O vídeo vai ficando por aqui! Um grande abraço do Mano Razor! Fiquem com Deus! Valeu! Falou! Fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau!